Quanto mais próximo das eleições municipais deste ano ficamos, mais atividades são realizadas pelo TRE do Acre. Na manhã desta sexta-feira, foi a vez do Tribunal se reunir com os jornalistas. Foi o juiz da propaganda eleitoral, Alisson Braz, quem conduziu o encontro. E dentro da programação, todo o conteúdo da cartilha, que trata sobre o que pode e o que não pode ser feito nesse período, foi minuciosamente discutido. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre também participou da reunião. Fazer esse encontro com os órgãos de imprensa, no sentido de trazer esclarecimento sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Porque são muitos detalhes, muitas especificidades, e as pessoas precisam estar atentas, os candidatos, os partidos políticos, e o próprio eleitor também para fazer a fiscalização de todo o sistema, de todo o processo eleitoral. Reunidos no plenarinho do edifício sede em Rio Branco, os jornalistas de diferentes veículos de comunicação aproveitaram para esclarecer as dúvidas ainda pendentes. Bastante concentrados em tudo o que era dito na reunião, os profissionais da imprensa sabem que precisam ser bastante cuidadosos e atentos a toda e qualquer atitude suspeita, seja dos candidatos ou dos eleitores. São muitos detalhes que a gente tem que ficar atento. O Pardal, o aplicativo de denúncias, a gente viu que ele exerce um papel também fundamental e que está sendo esclarecido e a expectativa é que ele absorva muitas denúncias depois desses detalhes apresentados hoje. A importância desse encontro é facilitar ainda mais o diálogo entre a justiça eleitoral e a população, já que nós somos responsáveis em levar essas informações também para evitar que atrapalhe todo o processo eleitoral, uma vez que nós, jornalistas, também somos responsáveis por esse processo.